Nota de falecimento CCB Irmão Aurino Teles de Miranda Querida Irmandade e Amigos Com muito pesar comunicamos o falecimento do nosso caro irmão Aurino Teles de Miranda. O irmão era cooperador oficial na Congregação Cristã no Brasil. Sua comum congregação era na Rua Alameda dos Eucaliptos. Número 248 No Jardim Joana d'Arc, na cidade de São Paulo, fica no estado de São Paulo. Nunca estamos preparados para perder alguém que amamos, mas eu desejo que tenha força para suportar essa dor da perda. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos continuar orando pela família enlutadas. Nossos mais sinceros sentimentos. Deus abençoe a todos.